Desde o início da sua pregação, todos ficavam admirados com o ensinamento de Jesus, pois Ele ensinava com autoridade. Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Na vida de Jesus, nada foi improvisado. Tudo foi preparado e realizado com simplicidade, solenidade e sem fingimento. Jesus fez bem todas as coisas. Mas, imitando-o, também nós podemos fazer as coisas com competência, com capricho, com amor. Ser um pai de família dedicado, um médico competente, um professor que ensina com amor, um político comprometido com o povo, um funcionário exemplar. Olhando para Jesus, em que você precisa melhorar? Legenda por Sônia Ruberti